E aí galera, mais um dia de feira, dando outro rolê aqui, vão sair alguns vídeos aí no canal de alguns estandes em específico, então eu tô dando uma volta, vai sair vídeo da G&G, vai sair um vídeo dos novos tracers da AceTech, que eles mandam muito também, e eu tô aqui do lado ó, no estande da Gate, a melhor marca de gatinho eletrônico aí no mercado, a que busca as novas tecnologias, estão testando aquele sistema que eu mostrei pra vocês, a gente disparou, eles mandam muito também nos sistemas eletrônico, e agora HPA. Olha a galera ali já tá testando o novo sistema, aquele ali, é o CEO da Gate, ele tá ali dentro, e tem muita novidade vindo aí, Gate ó, essa é a marca. Agora vamos falar do relógio, quando você conecta o relógio juntamente do seu gatilho, você consegue acionar ele por um clique, clicando no relógio, você tem um acionamento da sua gearbox, o acionamento do seu gatilho, e esse é o status, um dos acessórios que você pode conectar também, e ele é tudo conectado via Blue Link. E esse aqui galera, é o Pulsar, é o sistema HPA da Gate, aqui é o sistema ION, que já é a gearbox, basicamente completa aí, da Gate. E, limpo guard, carregador, aqui ó, gearbox, esse gearbox aqui é spec naves, baterias, galera, bem bacana, bem bacana. Olha, ó, a famosa IL, IL antigamente era violenta e até hoje fabrica aí as AKs, mas, viu ainda, tô na LCT, pra mim, a LCT tá monstruosa. As luvinhas, coletinho, e o sistema novo deles aí, de disparar com o aplicativo no relógio, aquele relógio ali é o relógio próprio deles. Isso aqui é a cabeça de cilindro, a cabeça de pistão, produzida pela Gate. E todas essas peças, junto da tecnologia Gate, vão estar inclusas nas réplicas da Trinity Armament. Galera, uma das coisas que ele tava falando aqui, é que a Gate e a Arcturus se juntaram e criaram a Trinity Armament, olha que legal. Esse aqui é o sistema novo deles, Gate, Arcturus, essa é a nova marca, que tá vindo monstruosa, já com toda a gearbox, Gate, gatilho, então, construção, Arcturus, com tecnologia Gate, é a Trinity Armament. Muito foda, isso aí logo mais, vocês vão ver, muito em campo, olha os equipamentos. Galera, vamos mostrar agora como que é o Pulsar, que é o sistema HPA da Gate, e vai como montar, tem três montados aqui, olha. Aqui nós temos três equipamentos, um deles equipados com o Pulsar HPA, é o sistema HPA da Gate. Aqui do lado nós temos duas AEGs, equipadas com a gearbox completa da Gate. Essas duas estão equipadas com o Titan Bluetooth 2. Nessa aqui, tem instalado um status, juntamente do Blue Link, equipado também com o Bolt Cat funcional e o sensor de magazine. Pra demonstração, ele vai colocar o magazine cheio e logo em sequência fazer uma recarga. Aqui na lateral vocês conseguem ver o contador de BBS, tá cheio. Ok, no visor vocês conseguem ver que o magazine está vazio, ele está na função de simulação de capacidade, fazendo a recarga, retirando o magazine. Colocando novamente o magazine cheio, apertando o Bolt Cat, você vai ter o equipamento recarregado. Apertando o release do magazine e retirando ele, ela não vai disparar 100 meg. O gatilho nessa nova geração vem com uma sensibilidade muito boa, tendo a possibilidade de você regular, deixar um pouco mais sensível, menos sensível, e você vai de acordo com o atirador. E agora eu vou mostrar pra vocês a E.ON, a gearbox completa da Gate. Dentro dessa gearbox você vai ter o Titan, todas as partes pneumáticas da Gate, como a cabeça de pistão, cabeça de cilindro, o Nova Trigger. A ideia é que seja um set pronto pra você apenas tirar a sua gearbox padrão e colocar a gearbox nova. E galera, esse agora é o sistema HPA da Gate, ó. A resposta do gatilho é muito rápida, por ser um sistema HPA. Aqui você também tem a possibilidade de configurar Double Tap, Bust Fire, todos os estilos de tiro que o gatilho eletrônico Gate oferece, você vai conseguir, porque aqui também tem um Titan Bluetooth, que vai possibilitar todas essas configurações. E aqui também tem a função do sensor de magazine, que ele só vai disparar quando o equipamento estiver carregado, estiver com magazine e BBS. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música Essa Snipe aqui da Slung Focorã em madeira E padrão VCR Aqui em cima também galera Pode fazer a regulagem do hop-up Já aqui em cima, então você vai disparando e já regulando o hop-up É uma adaptação que muita gente fazia E hoje em dia as marcas já estão colocando o PVC nos equipamentos Cara, essa aqui madeira fica muito linda Brilhada e legal Para conseguir colocar os acessórios E agora aqui galera É um setor de vestimento Tecido Tem até meio Então vamos ver se tem algo interessante Que é os coletes Mutec São coletes muito bons também Não sei se a galera aí conhece Mas É uma linha de produto tático Bem foda as mochilas deles Galera, não sei se está dando para vocês verem direito Mas tem um ventiladorzinho girando aqui E projetando Essas armas aí Olha que louco Cara, pessoalmente é muito perfeito Não sei no vídeo como que vai ficar Deixa eu aumentar aqui Vocês estão vendo ela meio picotada né Vocês estão vendo ela meio picotada né Música 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 Pronto, a bateria está colocada Vou pegar a foto Música Música Olha, o que me dizem que a gente fala É para descer o pessoal Olha, essas aqui São armas Música 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 Música